Fala galera, beleza? Galera, olha aí a maldomia dessa criança Muito preocupado com a vida aí, o Ludo Redinha dele se balançando aí, ó A rede se balançando, galera Olha, o tamanho de costa do chão não é a rede dele, ó Que é maldomia, viu galera? Né papai? Galera, eu quero pedir a vocês, galera Que me dê uma forcinha lá no Instagram, beleza galera? Eu vou deixar o link do Instagram aí na descrição, tá bom? Do vídeo Aí quem não me seguir lá Começa a me seguir, galera Que eu vou estar colocando o vídeo dele também nos stories E quando tiver um vídeo assim Diferente Que eu não tenha colocado no canal dele Eu vou colocar lá também, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito repetitiva Assim, vídeo do Instagram E vídeo do Youtube Aí eu vou colocar lá, tá bom? Nos stories também Beleza galera? Aí vocês me seguem lá, por favor Bora papai, acordar, nego Te protege a casa, galera Aqui, um cachorro desse aqui, ó Não tem perigo não Viu? De ladrão, de nada É atento direto, ó Tá vendo aí? Rebalançar ele, galera Pra rebalançar, viu? É isso aí, galera Valeu, galera Obrigado, viu? 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 Obrigado, viu?